Até o final deste ano, crianças das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste vão receber doses de suplementação de vitamina A. A falta deste nutriente pode provocar infecções graves e até causar cegueira. A ação faz parte do Brasil Carinhoso, que tem a meta de reduzir a pobreza extrema em famílias com crianças de até 5 anos. Nesta unidade de saúde em Girasol, no município de Cocalzinho de Goiás, oito funcionários receberam treinamento para implantar o programa de suplementação de vitamina A do Ministério da Saúde. E há dois meses, distribui o medicamento para crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Sem essa vitamina A, a deficiência pode prejudicar os olhos, que é a visão, que se chama cegueira noturna, infecções repetitivas como diarreia e sim para um melhor desenvolvimento da criança. A distribuição de vitamina A começou pelos municípios do Nordeste. Hoje está sendo ampliada para municípios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em todo o país, 2 milhões e 600 mil crianças já receberam a dose do nutriente. A ação faz parte do programa Brasil Carinhoso. O programa será expandido de 2.052 municípios para 3.034 municípios brasileiros. Isso significa atender aproximadamente 7,8 milhões de crianças na faixa etária de 6 meses a 59 meses. As crianças serão atendidas nas unidades básicas de saúde, tanto nas campanhas de vacinação, como na rotina do atendimento na UBS. Para receber o medicamento é simples. Basta ir ao posto de saúde e pedir, como fez Eliane. Os meninos Vitor, de 2, e Rafael, de 4 anos, receberam a dose do remédio na sala de vacina. Vitor chorou. Com Rafael, foi tranquilo. É importante pela saúde deles, né? Saúde para todo mundo, né? As crianças. Em casa, fica fácil entender por que Eliane se preocupa com a saúde dos filhos. É que nem sempre, na mesa, tem alimentos que contêm a vitamina A. Dou bolacha, dou leite, porque nem sempre eu tenho, né? Por isso que eu levo no posto de saúde. Vou tomar vitamina A. É a vida da criança, né? Então, ela está combatendo a várias doenças, ela está aumentando, ela está melhorando o desenvolvimento e o crescimento da sua criança. Então, a mãe, ela tem todo o direito. Ela chega somente chegando, pede, quer fazer a suplementação da vitamina, ela automatiza, imediatamente ela é atendida, tanto na triagem, como na sala de vacina, ou sim na sala do PSF. Inte face! Já que eu disse!